Hora de compartilhar o Cordeiro Agora segura Agora eu acho que não vai sair glória Mas eu vou falar, por que pastor? Porque o Cordeiro não poderia ter defeito Para imolar o Cordeiro Tinha que fazer uma análise Tinha que ver se o Cordeiro não tinha defeito algum Percebendo que o Cordeiro não tinha defeito Poderia ser sacrificado Isso daqui tem tudo a ver com Cristo, gente Se lembra de Pilato? Se lembra de Herodes? Analisaram e Pilato chegou a conclusão algumas vezes Ele não tem defeito Ele não tem culpa nenhuma Sabe o que o texto diz? Que tinha a hora certa para o Cordeiro ser sacrificado Pode ler o texto O texto diz que o Cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde Isso daqui tem tudo a ver com Jesus, gente Jesus não morreu de manhã Jesus não morreu à noite Jesus morreu à tarde Tudo aqui tem a ver com o Cordeiro de Deus Segura aí porque eu vou liberar algo aqui já já E você precisa entender porquê, pastor? Tem tudo a ver com Jesus Sabe por quê? Porque deveria pegar do sangue do Cordeiro Colocar no recipiente, ó Colocar no recipiente Com um ensopo Tinha que pegar, molhar Com sangue Ó Marcar as vergas Da porta Em cima Molhou em cima Depois vinha aqui, ó Molhava Encharcava mais o ensopo Aí vinha Para a esquerda E depois vinha Para a direita Eu vou fazer isso daqui bem feito Porque Vem cá, por favor, meu filho Porque esse povo precisa entender Ó, ó, ó Vem cá, vem cá, vem cá Ó, ó, ó Tinha que ser assim, ó E sopa No sangue do Cordeiro Só vai da glória Quem vai entender isso daqui Tem gente que vai ver O que eu já vi aqui Porque tem um mistério aqui, ó Ó, ó Pega o ensopo Mergulha no sangue Marca A parte de cima da porta Depois marca Na esquerda Depois marca Na direita Aí acabou o sangue daqui Aí vem para baixo Vou fazer mais rápido Para ver se você entende Que tem cruz aqui no texto Ó Embaixo Em cima Do lado Do outro lado O que é isso, pastor? É a cruz, rapaz Se tem sangue Terramado na cruz Lá dentro da tua casa A morte não vai tocar O mal não vai chegar Só que eu nem sei se vai sair glória Mas eu vou mandar Eu estou ouvindo alguém da glória a Deus aqui Eu estou ouvindo alguém adorando aqui Oh glória Não dá para tocar em ninguém Mas diga para o teu irmão Tem a marca ou não tem? Tem a marca ou não tem? Tem a marca ou não tem? Será que tem a marca Será que tem a marca do Jacó Enrolado? Ou tem a marca do sangue do cordeiro? Oh glória Será que tem a marca do Labão Enganador? Ou tem a marca do sangue do cordeiro? Glória Aonde tem marca do sangue do cordeiro? Pode vir a praga que quiser Pode vir a macumba que quiser Pode vir o demônio que quiser Glória É por isso que a Bíblia diz Páscoa No hebraico é pechar É passar por cima Glória Se tem marca do sangue do cordeiro Tem limite Satanás não toca Satanás não toca Só que o pastor Mansal Pastor Natana Eu acho que não vai sair glória Mas eu vou mandar Eu estou arrepiado aqui Eu estou arrepiado aqui Eu acho que não vai sair glória Mas eu vou mandar Por que pastor? Porque está no texto Está no texto Que o cordeiro não poderia ser cru Então aí você tem que gritar Porque se ele é pentecostal Ele vai vibrar comigo aqui agora Diga pra ele assim O cordeiro não poderia ser cru Está no texto Vai ler o texto Capítulo Versículo 8 9 e 10 Vai ler o texto Depois pra você ver Está no texto Qual é a palavra pastor? O cordeiro tinha que ser assado Você lê Bíblia Você lê Bíblia Não poderia nem ser cozido na água Está no texto Tem que ser assado Eu acho muito lindo Quando o pastor fala aqui Deus está falando comigo Pra fazer isso Pra fazer aquilo Porque é essa É essa É essa intimidade Que o homem de Deus Tem que ter com Deus Porque Deus vai direcionando Deus de detalhes E é o que Deus está fazendo Com Moisés aqui Deus diz pra Moisés Moisés O cordeiro não pode ser cru Moisés O cordeiro tem que ser assado Não pode ser nem cozido nas águas Tem que ser assado Assado Irmão Assado Está falando de brasa Ó Pro povo na internet Ouvir Sentir o impacto Que está acontecendo aqui Né Porque as vezes Quem assiste pela internet Não consegue entender A dimensão Do que está acontecendo aqui Mas eles Hoje estão sentindo De uma forma muito profunda O que Deus está fazendo aqui E eu estou sentindo Que tem Muitos milagres Acontecendo agora Em várias partes Do Brasil E do mundo Então pra Pra eles sentirem De uma forma Mais profunda O impacto Do que está acontecendo aqui Diga Diga pra quem Está do teu lado Assim ó O cordeiro Não Você não falou Diga mais forte O cordeiro Não pode ser cru Tem que ser assado No fogo Tem que ser assado No fogo Então sabe o que eu aprendo aqui É impossível Se relacionar Com o cordeiro De forma cru Não tem como uma pessoa Crua Se relacionar Como cordeiro Querido Não pode ser cru O que é cru Pastor É gente que vem pra igreja E fica vendo Se o trem Das dez Vai passar É gente que vem Pra igreja E nem sabe O que está fazendo aqui É cru Tem gente que vem Pra cá E tem a gente Fica em copo Ventilador de igreja Olhando pros lados Esperando a morte É cru Tem gente Que vem pra igreja Pra dar nota Pra ver no que vai dar Pra ver se hoje Deus vai revelar Querido Não sente diferente Se tem alguém Que quer fogo Por aqui Abre a boca Pra adorar Pela boca Deus Abre a boca Pá Adora